Olá, amados e amadas, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula, nossa quarta aula de ciências, nossa aula hoje específica para os alunos do estágio 4, né? E a pergunta é, somos animais? Será que nós somos animais? Vamos descobrir nessa aula. Para começar, eu trago essa frase, né, de Blaise Pascal, que diz o seguinte, o homem não é o único animal que pensa, entretanto, é o único que pensa que não é animal. Poxa, o que ele quis dizer com isso? Quem de nós, às vezes, fica com a dúvida, será que a gente é animal? Eu, animal, pró? Será? Eu não, eu não sou animal, não. Vamos descobrir isso na aula de hoje. Então, quais vão ser os objetivos da nossa aula? Primeiro, compreender a diversidade biológica em seus diferentes níveis, genéticos, intraspecíficos, interespecíficos, de ecossistemas, biológicos, culturais e os ambientes nos quais estão inseridos. Eita, pró, quanta coisa difícil. Vamos com calma. Diversidade. Tudo que é diverso, variado. Só que não é uma variação, só que não é uma diversidade, não são coisas diferentes, apenas do meu ponto de vista, mas é uma diversidade que a gente vai pensar dentro da ciência, dentro da biologia, ok? E aí, essa diversidade, essa variação que existe no meio ambiente, na natureza, a gente vai descobrindo que ela tanto é genética, que está no nosso DNA, quanto entre os seres vivos, da mesma espécie. Como assim, pró? Será que nós, seres humanos, somos todos da mesma espécie? Mas será que nós somos iguais? Iguaizinhos, idênticos? Ou somos diversos? Ou somos variados? E tudo é igual no nosso planeta? Ou existem diferenças? As culturas, a gente já teve a nossa primeira aula sobre identidade, sobre cultura, né? As culturas, elas são todas iguais? Tudo igualzinho? O que acontece aqui, no Nordeste, é igual o que acontece no Sul, é igual o que acontece no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Somos todos iguais? Acho que não, né? E a gente precisa ir entendendo para valorizar e para respeitar essas nossas diferenças. O nosso segundo objetivo vai ser descrever as características dos seres vivos, tamanho, a forma, a cor, fase da vida, logo cá onde se desenvolvem, tudo isso relacionado à nossa vida cotidiana. Então vamos lá, para nós esquentarmos a nossa aula, vamos sempre, como sempre, para uma música. Samba dos Animais, de George Maltzler. Ela diz o seguinte, peguei um trechinho dessa música, ela fala assim, o homem antigamente falava com quem? Com quem? Com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva, aonde? Aonde? Ali, no coqueiro. Mas não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição, pois o homem, rei do planeta, logo fez a sua careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar um foguete e comer esse banquete para obter a paz. Aquela paz que a gente tinha quando falava com os animais. Eita, Pró, que música é essa? Essa música aqui, ela está falando um pouco sobre esse nosso distanciamento com a natureza, com os animais, com o meio ambiente. E ele diz um pouco sobre isso, que antigamente, né, esse homem, nós, seres humanos, falávamos com esses animais. Mas a gente falava e entendia o macaco, o jabuti, o leão, a cobra. Não, a gente tinha uma percepção desse ambiente. A gente olhava para esses seres vivos de uma outra maneira. Hoje, muitas vezes, muitos de nós acabamos fazendo o quê? Nos distanciando, olhando como o ambiente, a natureza e a gente, e os seres humanos, e a cidade. Será que é tudo tão diferente assim? Será que a gente é tão distante assim de todos os outros animais, de todos os outros seres vivos? Ou nós fazemos parte dessa natureza? Ou nós estamos inseridos nesse planeta, nesse meio ambiente? Vamos descobrir isso na aula de hoje. Então, pensando sobre esses seres vivos, e para a gente começar a entender um pouquinho mais, e pensar um pouquinho mais sobre aquela pergunta, né, será que nós somos animais? A gente tem que entender algumas características dos seres vivos de um modo geral. E a gente está vendo aí nessas imagens, né, desse slide, vários seres vivos diferentes, né? A gente tem uma onça, uma serpente, a gente tem uma floresta com árvores, com plantas, a gente tem ali, ó, a imagem de um protozoário, que está dentro do nosso corpo, dentro do corpo de um ser humano, pode estar. A gente tem uma imagem de uma plaquinha, e essa plaquinha aqui, ela parece, né, um prato, e ela é chamada de placa de pé. Nessa placa a gente está vendo vários pontinhos. O que são esses pontinhos pró? São bactérias, são fulgos, que também são seres vivos, e que também fazem parte dessa natureza. E a gente vê toda essa diversidade, a gente começa a observar que são todos iguais? Não, né? A gente começa a perceber que tem tamanhos diferentes, que tem formas diferentes, que tem cores diferentes esses seres vivos, não é mesmo? Então, a gente também tem que entender, será que todo mundo se desenvolve, cresce da mesma forma? Olha aí essa imagem. A gente vê, então, que nós temos nós, seres humanos, né, que vamos crescendo, mas as nossas características, a gente não vai se modificando tanto assim, né? A gente não vai criando metamorfoses, vamos dizer assim, né? Já quando a gente pensa no... Olha esse ovinho aqui de um sapo, né? E olha todas essas transformações que um sapo, uma rã, podem sofrer e vão sofrer, até eles ficarem adultos. Será que é da mesma forma esse crescimento, esse desenvolvimento desse sapo aqui, no centro desse slide? E quando a gente olha o desenvolvimento de um ser humano, até ele envelhecer, desde o bebezinho até envelhecer, é igual pro? Será que é da mesma forma? A gente percebe que não, né? Que os nossos desenvolvimentos, o nosso crescimento, o nosso ciclo de vida, ele vai ser diferente. E tudo bem, mas a gente precisa começar a entender que alguns seres vivos vão passar por mais fases de modificações nesse seu ciclo de vida em comparação a nós, seres humanos. Ok? Tranquilo até aqui? E aí então, a gente observa essa outra imagem. Nós, né? Pensando aí nessa representação desse ser humano plantando uma árvore. E a árvore, ela sempre foi árvore? A gente já começa a observar aqui que não, né? Ela primeiro, a gente talvez precisou colocar uma muda, ou então, colocar uma semente, e aí dessa muda, e aí dessa semente, é que vem surgindo uma árvore, e passando por todo esse desenvolvimento, até ela ficar grande, até ela ficar robusta, né? E talvez até maior do que o ser humano que plantou essa árvore, aquela sementinha que estava ali, inicialmente, sendo regada e cuidada. Então, todos nós, seres vivos, vamos ter diferenças, vamos ter movimentos diferentes na nossa vida. E, isso também faz parte, às vezes, das características desses seres vivos, a forma como eles crescem, o ambiente onde eles crescem, onde eles vão se desenvolver. E, por exemplo, será que uma serpente, como uma cobra, ela vai ter o mesmo desenvolvimento, e ela vai estar no mesmo ambiente que um peixe? será que um peixe, ele vai conseguir sobreviver em um ambiente como se no ninho de um passarinho? Será que ele consegue sobreviver? Será que ele tem características físicas, fisiológicas, o funcionamento do corpo dele vai permitir a esse peixe voar e fazer ninho igual a um passarinho? Acho que não, né? Por que isso? Porque essas características vão dar condições para que esse ser vivo, esse peixe, ou essa ave, ou a planta que está aí, ou nós, seres humanos, sobrevivemos e para que a gente possa conseguir manter a nossa vida e perpetuar a nossa espécie, a gente precisa que essas características físicas, elas nos permitam também estar nesse ambiente. Porque se essas características não nos permitem estar naquele ambiente, a gente vai acabar não sobrevivendo. Não é verdade? Então, será que nós somos animais? E quem mais é animal igual a nós? E aí? Olha essa imagem, tem a pró com a roupa aí de no laboratório, de máscara, de jaleco, tem um morcego, tem um peixe, tem uma ave, que ave é essa? Vocês conhecem? Essa ave é muito famosa e conhecida aqui no nosso Nordeste, né? Chamada popularmente como carcará. Alguém já ouviu falar no carcará? E no peixe chamado tilápia? Então, estão aí representados nessa imagem. Será que todos nós somos animais? E todo mundo, ser humano, peixe, papagaio, periquito, morcego, formiga, tudo isso? Será? Então, vamos ver. Nós, seres humanos, nós vamos ter dentro da classificação biológica, certo? Nós vamos ter, vamos formar um grupo junto com outros seres vivos chamado, né? esse grupo de reino e dentro desse reino vamos estar classificados juntos, organizadinhos, nós e todos os outros seres vivos desse mesmo reino, desse mesmo grupo chamado reino animalia, reino dos animais. Então, sim, nós somos animais, nós estamos dentro dessa classificação biológica do reino animalia. Só que nós, né? junto com todos esses seres vivos aí, nós vamos ter também diferenças, ok? E quais são essas diferenças? Quais são essas características que fazem nós, seres humanos, do reino animalia, então, sim, nós somos animais, tá? Quais são as nossas outras características que fazem a gente ser considerado uma espécie diferente diferente de qualquer outra. E uma espécie chamada, olha como tá ali o nome, nome da nossa espécie, Homo sapiens. Por que nós somos Homo sapiens, Pró? E por que nós não estamos lá, nós não somos da mesma espécie que o cachorro? Por que, Pró? Por conta desse grupo de características que vão ser únicas e específicas para nós, seres humanos, ok? Quais são elas? Nós já sabemos que fazemos parte do reino animalia. E esse negócio aí, filo xordata, que é isso? Na biologia, na ciência, quando tem esse CH, a gente fala como se fosse Q, então fica Q, então fica cordata, certo? E aí, nós formos, temos parte desse grupo, desse filo cordata, e o que é que esse grupo diz? O que é que esse filo ele vai explicar para nós? Ele vai dizer o seguinte, que todo mundo que está nesse grupo, que é um grupo menor que do reino animal, certo? Esse grupo cordato, eles vão ter uma coisa chamada notocorda. Essa notocorda, ela vai, né, nos dizer, ela vai nos mostrar exatamente que nós formamos um cordão, como uma corda, ó o nome, notocorda, lembrando de uma corda, e é ela, essa corda, essa notocorda, quem vai formar o nosso, auxiliar no processo de formação do nosso sistema nervoso, e junto com ela, né, vai ajudar a formar a nossa coluna vertebral. Após essa formação dessa notocorda. Então, só quem tem essa notocorda, só quem tem essa coluna vertebral, como nós, né, nossa coluna aqui, que nos deixa firmes em pé, só quem tem essa característica é que vai formar, vai fazer parte desse grupo do filo cordato. Qual a outra característica que nós, seres humanos, também temos? Mesmo sendo animais, mesmo sendo dentro do filo cordata, o que que mais nós somos? Nós somos mamíferos. E esses mamíferos, eles vão ficar dentro de uma classe que é chamada da classe mamália. Por quê, Pró? Porque nós, né, dentro de várias outras características dessa classe, a principal é que nós temos glândulas mamárias. E que os nossos bebês, eles vão ser amamentados, eles vão ser nutridos por esse leite, né, por essa produção desse leite que vai sair dessas glândulas mamárias. Só nós fazemos isso? Não. Porcos, a onça, o grupo dos cachorros, os gatos, também vão ter essas glândulas mamárias iguais a nós. Qual a outra característica, Pró, que faz a gente ser ser humano também, nós também estamos no grupo dos primatas. Uma das características desse grupo dos primatas, nós, chimpanzés, né, outros grupos de macacos também vão estar nessa ordem primata. Qual a característica nossa? Por que você não botou essa mão aí? Por que os outros também não vão ter mão? Não, eles também vão ter mãos, né, outros macacos, mas, junto conosco, dentro desse grupo desses primatas. Só que nós temos, para sermos primatas, nós vamos ter aqui, um polegar opositor. O que é isso, Pró? Nós temos esses dedinhos que estão todos na mesma direção. E a gente tem o nosso polegar que ele é opositor, ele está em oposição à orientação desses nossos outros quatro dedos. Por que isso é tão importante ter esse polegar para a gente dar legal? Só para dar legal, Pró? Não. Porque esse polegar opositor aqui é que permite a gente fazer movimentos mais rebuscados. Como assim, Pró? Por exemplo, a gente consegue escrever, a gente consegue pegar na colher de uma maneira mais eficiente, com uma força e uma leveza ao mesmo tempo nesses movimentos que a gente faz, que permitem com que a gente vá se especializando e a gente vá tendo características que outros seres vivos não têm. Porque outros seres vivos não vão ter esse polegar opositor, além de nós, né? E outros seres vivos que estão nesse grupo dos primatas. E além disso, nós também temos uma família, só que não é nossa família, mãe, pai, né? A avó, não é essa família que a gente está falando aqui, é uma família biológica, tá? Que é chamada da família hominídea. E essa família hominídea, ela vai falar, né? Que todos os seres que estão nesse grupo é quem anda, quem tem condições de ficar ereto, ó, como nós estamos aqui, não somos quadrúpedes, né? E além disso, andamos com quatro patas, não é isso? A gente se sustenta, a gente é bípede, a gente se sustenta com as duas pernas, né? E aí, o que que acontece? O grupo desses indivíduos, Dessa família hominíde, né? Esses seres vivos aí, esses vários grupos que formam a família hominíde, eles têm essa característica de andar, né? Ser bípede, ficar ereto, e além disso, o crânio, né? E o nosso cérebro acabou sendo, e desse, dos indivíduos que estão, né? Os grupos que estão nessa família, eles vão acabar sendo desenvolvidos. Como assim? É porque são mais inteligentes? Não necessariamente, não é sobre inteligência aqui que a gente está falando em especial, mas a gente vai dizer que vai ter uma maior, uma cabeça maior, ok? E isso, provavelmente, tem a relação com as nossas características de formação de bandos, de memorização, de articulação, de linguagem, tudo isso vai nos proporcionar ter essas características. Além disso, nós somos da ordem homo, então dentro dessa família hominídea, tem várias outras ordens, desculpa. E dentro dessas ordens, a gente vai ter uma que é onde está a ordem dos seres humanos, que é a ordem homo. Só que dentro desse homo, existe o homo erectus, o homo habilis, e existe a nossa espécie, que é a espécie homo sapiens. Então, nós, seres humanos, nós estamos dentro, nós somos classificados dentro da espécie homo sapiens. E com essa espécie, e dessa espécie homo sapiens, nós vamos fazer parte também de uma ordem. Qual é o nome da nossa ordem? Homo. Qual é o nome dessa família que está dentro, que essa ordem homo participa? Família hominídea. E nós somos também primatas? sim. E nós somos também mamíferos da classe mamália? Sim. E nós somos cordatos? Sim. E nós somos animais? Sim, também. Minha pró, mas que estranho, eu me sentir um animal, eu ser classificado como um animal? Pois é, em algum momento da nossa história, nós e a natureza acabamos sendo afastados. Mas a gente se afastou da natureza e tem como ser isso? Pronto. O que acontece? Às vezes, na nossa história, para a gente estudar, para a gente observar, para a gente entender alguma coisa, a gente acaba se afastando um pouco dessa coisa que eu quero estudar. e essa coisa era a natureza. Para eu entender uma planta, eu tinha que olhar ela como algo diferente de mim. Para eu estudar um animal, eu tinha que olhar para esse animal e entender que ele era diferente de mim. Então, isso acabou, de alguma forma, nos levando para um lugar de distanciamento, de afastamento da natureza. Mas, a gente consegue para realmente se afastar da natureza? Não. Por que, Pronto? Porque a gente faz parte dela. A gente é animal. A gente já viu isso nas classificações agora, né? A gente é animal como outros animais. A gente é um ser vivo como outros seres vivos. Então, o que aconteceu? O que acontece é que, por conta dessa história da humanidade, a gente acabou se afastando um pouco. para estudar, para observar, para entender, inclusive, a nós mesmos e a nossa sociedade e as nossas tantas culturas e diversidades que existem em nós. E aí, por isso, a gente acabou, em algum momento, se afastando, tendo esse olhar e achando que a gente é diferente da natureza. E isso provocou algumas complicações complicações no nosso bem viver e na saúde, inclusive, do nosso ambiente. Por que, pró? Porque, pense bem, se eu olho e vejo essa natureza como um outro, como distante de mim, como diferente de mim, como se ela não fizesse parte, fica mais difícil de eu ter empatia. fica mais difícil de eu olhar para a natureza e, às vezes, pensar, poxa, eu não posso jogar o lixo no chão. Poxa, eu não posso permitir que exista esgoto a céu aberto. E aí, então, a gente vê alguns efeitos dessa separação com o meio ambiente. Alguns efeitos, produção de lixo em grande quantidade, né? Inclusive, lixo radioativo, a gente pode observar queimadas nas florestas, nesses ambientes que a gente ainda tem preservado, desmatamento, poluição do ar, esgoto a céu aberto e tudo isso gera o quê, minha pró? E tudo isso vai gerar um ambiente que não vai estar saudável, vai gerar esse planeta Terra que nós vivemos e que nós fazemos parte como se ele estivesse adoecido, e ele realmente está. Isso é responsabilidade também nossa. E toda essa história da pró foi para mostrar o quê? Foi para mostrar que nós fazemos parte. E se a gente agora, então, entende que a gente faz parte desse meio ambiente, que a gente é da natureza também, isso facilita para que a gente comece a perceber que, poxa, se eu faço parte desse ambiente, se eu faço parte dessa natureza, eu não posso destruir esse ambiente que também é meu, essa casa que também é minha, esse planeta que também é meu. E aí, então, a gente sai desse lugar de desvalorização, de afastamento, e a gente pode, a partir de agora, ir para um outro lugar. E que lugar é esse, Prô? O lugar da responsabilidade, o lugar do cuidado com o nosso ambiente, porque ele sim faz parte, e nós sim fazemos parte dele. Deu para entender? Ficou tranquilo até aqui? Ficou complicado demais? Digam para mim, escrevam aí, nas dúvidas, nos comentários desse vídeo, quais são as questões? Ficou complicado demais? Ficou difícil? Será que vocês ficaram pensando, poxa, é mesmo, né? A gente tem que preservar esse ambiente. Me ajudem aí com isso. Então, resumindo a nossa aula, a gente viu que sim, nós somos animais, e que estamos classificados biologicamente dentro desse reino animália. Além disso, nós vimos que o ser humano e a natureza, por diversos motivos, acabaram se separando. Mas essa separação, ela é real? Não. A gente viu que tanto essa separação, ela foi uma construção humana, que nós nos separamos em alguns momentos da nossa história, enquanto humanidade, enquanto espécie, dessa natureza, para entender, para estudar, para se entender, para entender a sociedade que nós vivemos, mas que agora, a gente também, já caiu as nossas peixinhas de que, olha, a gente faz parte dessa natureza. A gente também é um indivíduo, um grupo, né? Que faz parte desse meio ambiente também. e aí, a partir disso, a gente vai se responsabilizando sobre esses efeitos, né? Que essa separação desse ser humano com a natureza acabou gerando. Quais foram os efeitos mesmo? Poluição, desmatamento, né? Queimadas, esgoto a céu aberto, ok? Então, tudo isso são consequências desse nosso distanciamento e que agora a gente já sabe, a gente não é distante da natureza, a gente faz parte, a gente está dentro dela, ok? E dentro desse grupo que nós, para estudo, uma questão de estudo, nós classificamos como reino animalia. Então, sim, nós somos animais. E aí, então, gostaram da aula? Agora é a vez de vocês, né? Façam as atividades, tirem as dúvidas, mas eu tenho certeza que vocês têm condições de fazer as atividades propostas e entender um pouco mais. No mais, a nossa aula termina aqui. Obrigada, se cuidem, usem máscara e qualquer coisa, entrem em contato comigo pelas redes sociais. Até mais!